Para contar a curiosidade, eu posso, na seguida, falar um pouquinho sobre isso. Uma outra pergunta muito legal. O senhor dá uma revisada nessa história de como é que se determina a fração geratriz de uma dízima periódica, né? Muito bom. Vou fazer vários exemplos bem simples para ver se a gente pega amanhã. O que está acontecendo. O que está acontecendo. Bom, pessoal, aquela primeira situação ali é bem tranquilinha, né? Porque só tem um algarismo se repetindo o tempo inteiro. Então, tu pega esse cara que está se repetindo o tempo inteiro e pide para o 9 e acabou. Acabou. Então, 2 pide para o 9. Isso, o 9 é um 9 só porque é repetição de 1 em 1. Agora, o porquê o número 9 tem aquela outra explicaçãozinha, né? X é igual a 0,222. Multiplica as duas equações por 10. Fica 10X igual a 2,222. Pega a primeira equação, subtrai da segunda. Quando o cara subtrai a primeira equação da segunda, 10X menos X, 9X. 10X, 2,222 menos 0,222 dá 2. Está multiplicando, passa dividindo. Né? Ops. Então, o porquê do 9 tem a ver com o método original usado pelos matemáticos para resolver essa encrenca. Eu te confesso que eu não fiquei sabendo isso no ensino médio. Só na faculdade me falaram essa verdade. É absurdo, né? Hoje em dia, a criança está novinha e a gente já está explicando a verdade para ela. Já no oitavo ano. A gente já explica esse método para a criança no oitavo ano, atualmente. Certo? Então, o 9 foi um 9 só porque era de 1 em 1 a repetição. A sua colocação foi acertada. Opa! Mas agora, olha ali, tem um cara que não se repete. Ah, e é mais perigoso. Tu vai pegar o cara que não se repete junto com o que se repete, diminuir quem não se repete e dividir por 1, 9 porque a repetição é de 1 em 1. E 1, 0 porque tem um cara que não se repete ali. Quando me falaram isso, eu duvido que dê certo. E eu ia lá e fazia e dava certo. De fazer o calculador e depois para garantir, né? Pô, dá certo mesmo. Parece que é mágico, mas não. A técnica funciona. Ah, aqui agora tem dois caras que não se repete, tá vendo? Vai ser assim, ó. 1 não se repete. 3 não se repete. 2 se repete. menos os caras que não se repetem, sobre 9 porque a repetição é de 1 em 1. 0, 0, 0 porque tem dois caras que não se repete. Opa! 1, 2, 3, 4. Começou a repetição. Diminui todo mundo que não se repete. 1, 2, 3. Divide por 1, 9 de novo porque a repetição é de 1 em 1. E 1, 2, 3, 0 porque tem três caras que não se repete. Beleza? Fala, querido. Eu tenho dúvida, você vem da questão que tem o número antes da vírgula. Daí, se eu diminui, só não coloca o zero. Isso. Perfeito. Quase igual a ele, só que não coloca o zero. Parabéns. Opa! Agora mudou bastante de figura. Agora não tem cara que não se repete. A repetição é de 2 em 2. Tu pega o 21 e divide por 99. A única coisa que mudou agora é porque como tem dois caras que se repetem, são dois 9. Um cara que não se repete e dois que se repetem. 3, 2, 1, menos o que não se repete, que é o 3. E divide por dois 9 porque a repetição é de 2 em 2. E um zero porque tem um cara que não se repete ali. Certo? Agora está ficando bem mais tranquilo, né? Me ajudem. Como é que ficaria aquela última ali só para ver se a gente está pegando amanhã? 0,34212121. 342121-34, que é o cara que não se repete, sobre 99 porque a repetição é de 2 em 2. 2, 0 porque tem dois caras que não se repetem à direita da vírgula. Certo? E o que o amigo falou é o seguinte, professor, estivemos feiosos ali antes da vírgula que não se repete. Olha, essa aqui ficou bonita. Não muda nada, gente. A técnica não muda nada, só que tu não bota zero para aquele cara que não se repete à esquerda da vírgula, né? Então seria 2, 5, 1, 2, 3, não se repete, 5, 6, 7, se repete. Certo? Tu diminuiria toda essa turma que não se repete, 2, 5, 1, 2, 3. E divide por quanto, gente? 9, 9, 9 porque a repetição é de 3 em 3. 0, 0, 0 porque a repetição, antes da repetição tem 3 caras que não se repete. E esse cara não ganha zero, né? Mas na hora de agir lá em cima com ele é igual. Era isso, né? Certo? Uma ótima pergunta, cara. Uma ótima pergunta. Vimos vários casos para a gente revisar bastante a técnica. Por que o cara não quer dividir só o 3, entendeu? Para deixar claro que primeiro ninguém tem que diminuir, para depois dividir. Foi só porque, como estava faltando espaço, eu resolvi colocar parênteses para a galera não querer dividir 3 por 999. Se o senhor agorizado a concordar, eu dou uma palhinha sobre a dúvida da prova que vocês têm. Embora seja a física, né? A física é dependente da matemática, então não tem problema. O senhor também não fica bravo. O senhor de matemática é gente boa, né? O senhor de matemática é gente boa, né?